Nesse período de pandemia, nós mostramos aqui na TV Carajás um bar que foi embargado. E ontem, quinta-feira, esse bar foi embargado novamente. Vamos conversar com o Fernando, da fiscalização aqui de Caporão, Fernando Dias. Fernando, sobre esse bar que foi embargado novamente, qual regularidade a fiscalização encontrou? Esse estabelecimento vem recebendo muitas denúncias em relação à perturbação de sossego. Anteriormente, a fiscalização já tinha ido no local, já tinha notificado o local em relação a providenciar esses ajustes em relação a essa questão da perturbação de sossego. Esse local já tinha sido embargado pela fiscalização por não cumprir determinadas medidas que estavam previstas em decreto. E, novamente, depois de mais denúncias aqui na ouvidoria municipal, a fiscalização se dirigiu ao local e teve que fazer o embargo do estabelecimento. O pessoal entende em casa, esse bar teria que estar fechado? Esse bar, ele poderia estar funcionando, mas ele assinou uma TAG com o município, que é um termo de ajuste de conduta, que ele só poderia retornar com as atividades de música ao vivo após a realização do projeto acústico. Então, isso vem incomodando muitos moradores daquela redondeza e cabe a nós da fiscalização, quando solicitados, resolver esse tipo de perturbação de sossego. Então, como ele não cumpriu esse termo de ajuste de conduta com o município, a fiscalização, o tipo de postura, se dirigiu ao local e tomou as providências cabíveis. Agora, permanece fechado? Agora, o estabelecimento permanece fechado. Provavelmente, o estabelecimento deve procurar aqui a fiscalização para tentar regularizar a situação, mas, nesse momento, o estabelecimento tem que permanecer fechado. Enquanto não regularizar, não pode ter evento, não pode abrir, não pode atender cliente? Isso mesmo, Naldelino. Não só esse estabelecimento, como todos os outros estabelecimentos da cidade. As pessoas, a gente tem aquele lema aqui na fiscalização, que o direito de um termina quando você invade o direito do outro. Então, a gente recebe muita reclamação de vários estabelecimentos que vêm trabalhando até determinadas horas, 4, 5 horas da manhã, o que não é permitido no município. Agora, aqueles estabelecimentos que têm o seu projeto a custo regularizado podem trabalhar normalmente. Por isso que é importante também as pessoas ligarem no 5-6, denunciarem pelo sistema do Atendinete na ouvidoria, para que a fiscalização possa verificar essas irregularidades e tomar as medidas cabíveis. Até o Ministério Público foi acionado uma vez? Até o Ministério Público foi acionado. Cabe aqui essa linha antar também, que o Ministério Público pediu informações aqui para a fiscalização de como estavam se procedendo os eventos nesse local, devido a várias denúncias que também foram alegadas a esse órgão também. Então, a fiscalização foi no local e constatou realmente que tinha essa irregularidade e tomou as providências cabíveis. Esse bar, então, fica localizado no Jardim Santa Cruz. As pessoas que residem ali próximo estavam reclamando de perturbação de sossego. Uma festa que durava ali até 2, 3 horas da manhã e agora a fiscalização voltou ao estabelecimento e embargou novamente.